É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de touro, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o céu É a noite, é a morte, é o lar, seu anzal É peraba no canto, é o nó da madeira Caimbra, caimbra, é matita, peleira É madeira de vento, é o da rimanceira É o cérebro do fogo, é o queiro, é o queiro É o vento, vento, é o fim da madeira É a vida, é o vão, faz nada, como eu É a chuva, chovendo, é conversa, libera As águas de março, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a marcha de estradeira Passarinho na mão, leva de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regatão no fundo, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Do rosto, desgosto, é um pouco sozinho É o estrégo, é o pé, é uma ponta, é um pé É um pio, é um pio, é um pio, é uma conta, é um pão É um peixe, é um chão, é uma porta brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é um fio, é uma pipada É a garrafa de cana, estiração na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o pé, é o saldo, é a luna, é a mão É um pátio, é um ponte, é um chata morrendo É um resto de mar, é uma luz da manhã São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o pé, é o pé, é o fim do caminho É o resto de povo, é um pouco sozinho É o pé, é o sol da ponte, é um santo amanhã É um barulho de sol, é o pé, é o pé, é o céu São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de maço, fechando o verão São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de maço, fechando o verão Luzia, venha aqui, eu vou fazer uma pequena entrevista com você. Você já é profissional? Mais ou menos, eu tenho uma banda. Você tem uma banda? Sim, eu tenho uma banda. Sua mãe está aí? Tá, sua mãe está aí. Ela também tinha uma banda, sua mãe? Tinha. Como chamada? Tem, ela vende 90. Sua mãe era da grande 90? Tem gente aí que vai lembrar, hein? Ela está nativa ainda, a grande 90? Não. E a sua mãe, como chama? Cidadão. Pequeno Cidadão. Quem conhece o Pequeno Cidadão aí? Eu conheço o Pequeno Cidadão, é muito legal, procure saber. Então, Luzia Barros. E aí, eu conheço o Pequeno Cidadão, é muito legal, porque eu conheço o Pequeno Cidadão, é muito legal, porque eu conheço o Pequeno Cidadão, 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 eu